Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Todos os inimigos Juntos com os anjos Juntos com o meu amor Entendido para si Irmamente a terra Era de seres e a justiça Santo, Santo, Santo Nós, pecadores Não podemos ver Tua glória, Senhor E morro Somente exato Tão abrigo Morri de Deus Teu somente Salvo, Santo, Santo Teu somente Podente Tuas obras Teu somente Teu somente Teu somente Salvo, Santo, Santo Justo e compazelo Teu somente Teu somente Amém.